Olá, Lili Divertidos! Hoje vamos falar sobre um animal muito curioso e que adora fazer travessuras. O polvo. Vocês sabiam que o polvo tem oito braços? Isso mesmo. E ele usa esses braços, chamados de tentáculos, para fazer de tudo. Nadar, se agarrar nas pedras e até para caçar comida. Mas o mais incrível é que cada tentáculo tem ventosas, que ajudam o polvo a se segurar firme nas coisas. Ele pode até abrir um pote com tampa só com seus tentáculos, como se tivesse mãos. E sabe o que mais? O polvo é um mestre em desaparecer. Quando ele sente que está em perigo, ele solta uma nuvem de tinta na água e sai nadando rapidinho, se escondendo do predador. Ah, e outra coisa bem legal. Os polvos podem mudar de cor. Eles fazem isso para se camuflar no ambiente. Se o polvo está perto de uma pedra marrom, ele pode ficar marrom também, como se fosse mágica. Assim, fica difícil para outros animais perceberem onde ele está. Agora me conta. Quem aí sabia que o polvo é tão esperto e cheio de truques? Se você quer mais vídeos assim, se inscreva no canal e ative as notificações. Até o próximo vídeo.